Fala aí galera, tá? Todos os voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft e no último vídeo tomei uns sacodes aí, tomei uns sacodes, quer dizer, a primeira foi meio demorada, a segunda foi quase a Alemanha, quer dizer, não foi quase a Alemanha quanto o Brasil, mas é que elas são walkers seguidas ali sem eu ter resposta, nem um daninho pra dar, foi tenso, então vamos lá, vamos ver como vamos seguir agora, é realmente complicado quando o cara tem um escudo sagrado e você tem só bicho gigante, tu não tem um bicho pra dar uma assoprada naquele escudo. Vamos com um walker É melhor abrir o óleo Pelo martelo da perdição Quero isso aqui no início? Puxa que eu não quero isso aqui no início Esses dois são fortes pra início, mesmo se eu não custo 3, eu vou ter a coin, isso aqui eu não queria, né Isso aqui é uma boa combinação Isso aqui é sempre bom, custo 3, 4, 3 Esse Rex com certeza eu não queria no início Aí eu tô na dúvida se eu vou fazer isso ou vou fazer isso, vai depender do que ele fizer também, né Se ele fizer um bicho com 3 de ataque, eu vou fazer isso Pra pelo menos ele ter que dar uma cabeçada com a arma, né Se ele não fizer nada Talvez eu faça isso Não fez nada Porque isso aqui não toma backstab Porque já tem dúvida Então, coin E esse cara aqui O ruim vai ser se ele colocar alguma coisa pra tirar agora, eu não vou poder fazer isso e isso Porque são 4 menos, eu só vou ter 3 Da mesma forma eu não poderia se tivesse colocado isso primeiro Mas pelo menos isso já inflaria pra 3, 5 Isso foi um erro Isso foi um erro Isso foi um erro Ele demorou tanto Tá, ainda falta um Cara Eu serei a tua morte Tá, arrisco o tortinho de cura Vou arriscar, um tortinho de cura ou provocar já serve Quer dizer, o de cura seria melhor Que não evitaria outro chive Mas o provocar já Com a arma ele já não resolve Com a arma ele já não resolve E aí no próximo turno já começa a resolver Olha o backstab Ele tinha... Ah, totem de cura seria melhor Totem de cura realmente teria Rulado Porque ele não ia poder dar o backstab E... E... Não ia poder dar essa cabeçada Quer dizer, dar a cabeçada Não ia resolver Certo Botou o bicho pra mão E botou de novo E botou de novo Tipo... Dá pra ele limpar a minha mesa? Dá Perfeitamente pra limpar a mesa Mas aí vai dele Se ele vai... Querer fazer isso Ou se ele vai vir face Que as vezes essa galera faz isso Se ele fosse face Pra querer trocar dano Eu abro um sorriso E caiu no turno Eu dou uma Lightning Storm Bonita, né? Lightning Storm Com Bolt de backup Com esse aqui na mesa Se não for o caso Tudo bem Troquei duas Por duas, né? Foi um... Ele usou o carinha E usou o Shadow Staff Foram duas cartas A melhor jogada dele pela mesa Era vir com os dois dois um No dois quatro Ah, tinha isso aí pra matar Então ele pode fazer isso Dá uma cabeçada E bater com dois dois nele Pra matar Até aí... Chups Agora não tão chups Se bem que esse um três não morre Pra Lightning Storm Eu sei que ela hit Que ela hit pra... Pra três Não hitou pra três Mas... Eu não tinha como adiar Já tinha um bicho com três um Dois um Até tinha como adiar Mas acho que não valeria a pena adiar Mudando... A explicação É... Se tivesse vindo o totem do Spell Power Tava todo mundo feliz, né? Que que eu tinha limpar Que meus ancestrais ver com mim É... O que... Por enquanto... O que... O que... O que... O que... Prefiro fazer isso. Ela já vai botar dois alvos pra eles resolver. Depois eu vejo isso aqui alguma coisa. Se ele fizer um bichão, faço isso e um rex no bichão. Essa mulher já é uma ameaça direta, um barra um aqui. Esse aqui é capaz dele matar. E ela vai começar a... Não, ele não matou. Ele fez e é isso mesmo? Sério? For real? Você confiou muito nessa dominação aí, meu amigo. Você confiou muito nessa iluminação. Vamos ver, eu quero trocar. É, eu não quero que ela tome dano não. Ela já vai tomar dano por conta própria. Senão ela vai ficar com dois, aí... Não consigo tomar atendimento de cura a tempo. E agora... Esses gigantes, ele não conseguiu. Quer dizer, no outro eu cheguei a colocar. Eu vou passar o assassino aqui, ok. Não que eu tenha ferido, mas é menos um. É, se ela tivesse ficado com dois de vida, ela tinha rodado. Ela tinha rodado. Vamos ver o que que vem. Que bosta, hein, meu amigo. Que bosta. Ela vai morrer. Eu vou comprar uma carta. Cada efeito ali. E é isso aí. Vou tê-la mais dolorida pra se for dar um tapa, né? Não, doer mais, sei lá, de alguma forma. Não, vai ser leque de facas. Leque de facas. É, é... Toda a sua vantagem foi por água abaixo. Leque de facas bolado. Quer dizer, toda a vontade não, mas uma boa vantagem. Se esvaiu. Vou até assim. Fui na face, porque não fazia sentido dar 3 de dano no bicho. Se eu não tinha nada pra completar. Ele até pode bater com o bicho. Mais uma cabeçada. Mas vai ser bem dolorido. Bater uma cabeçada no Fire Elementor. Pegou a bola em Pipocô. É, assim ele resolve o problema da cabeçada. Certo. Eu cheguei a pensar se eu ia guardar essa Argus pra isso aqui. Mas eu falei, cara, até lá o cara me espancou. Eu fico, morro de uma vez só, de repente. Então, né, faz assim. Se ele bater aqui e matar isso, eu mato com isso aqui de volta. Se ele não trocar aqui. Ele deve trocar aqui. E trocar aqui. Tomar mais um de dano. E eu sobo isso aqui na minha mesa. Eu não fiz isso. Tá. Isso aqui, né, não gostei, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que que vem aqui. Spell Power. Fazer o que? Faça assim. Bata assim. E bota isso aqui aqui. E vai lá. Ele vai ter que usar o barra 1 pra matar ou provocar. Se for isso, ainda tá tudo bem. Porque eu tenho 23 de vida, né? Matou ali. Perna cruzada. Ele vai ter que bater em mim. Então, nada a ver se ele revela ou não aquilo ali. Mas eu vou na tua face. Tá ligado, né, meu? Passar a vida aí. Não vou nem contestar. Deixa eu primeiro, deixa eu comprar a carta. Ver se eu compro um letal aqui. Não. Isso aqui ele puxa algo bem cabuloso. Porque eu nem sei o que seria. Porque eu tenho que resolver o 4-6, basicamente. Assassinar. Eu não sei o que seria. Um assassinar seria. Isso aí não adianta. Um abraço. Beijo. Me liga. Não tem, meu. Morreu. Todas as combinações levam à morte. É, vai fazer só a jogada bonitinha, eu acho. O 4-6. Impera. E isso aqui, mais uma vez, ficou na minha mão, né? Mas você lembra que quando eu peguei não tinha muita... Foi tipo assim, é... Vou pegar, né? Beleza. Então vamos lá. Mais uma que demorou bastante a partida. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Bom, já igualamos a arena anterior. A arena anterior. Do adivinhar o resultado. Vamos ver como vai agora. Vocês estão vendo que eu estou botando, né? Calhou de ser 9-3. Calhou de ser 12-1 a segunda. Aí a outra foi 4-2-1 louco. Ou 4-3. Deixa eu ver assim. E aqui está indo, né? Eu não estou fazendo escolhas. Chegando assim. Não, vou botar só a mais bonitinha. Não tem isso, não. Se não fosse mage, minha mão estava tão interessante, cara. E você chega a dar raiva de ser mage. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. É porque o mage fode tudo, né, cara? O mage é o maior fode tio, cara. Tem um motherfuckers. Não é, né? Fazer o quê? Deixa eu ver o que vai sair aqui. Por enquanto, eu estou fazendo isso. Ganhar tempo, já que veio provocar. Comprocar. Ok. Então, ele só vai matar aqui e vai passar. Boa. Dois caminhos, Érico. Posso trocar aqui e fazer isso. Acho que é a melhor opção. Porque se eu faço isso aqui, eu fico com duas mana presas na próxima turno e fica um turno ruim. Pelo rei! Ao mesmo tempo, eu não posso bater aqui pra ele, se eu fico com um de vida, né? Então, um de vida não é legal. Ele vai capotar um. Aí eu vou matar assim. E assim a gente vai seguindo. Tem um módulo de elemento também. Boa! Eu não ia responder alguma coisa. Mas foi absurdo, né, Érico? Você vai pro inferno, cara. Deixa eu pensar. Se eu der uma Lighting Storm, você é melhor. Não. Érico, vamos jogar direito. Ah, não. Espero que você goste da minha invenção. Eu vou pranchar ele, cara. Eu só espero que ele não me dê uma Nevasca. Se ele não estiver com a Nevasca, se for... de Flame Strike, ele tá bem fodido. Bala de fogo ali, velho. Pim num, cabeçada no outro. Certo. Provocar. Posso baixar isso e isso. Ou baixar esse cara. Aqui vai dar um de dano. Eu posso bater nesse aqui. Eu preciso dar um de dano nesse aqui. Não vou nele. Flame Strike. Eu queria dar um de dano que o Fire Elemento terminava, né? Pode ter sido guloso. Fui guloso. Tinha que ter dado um de dano nele. Tinha que ter dado um de dano ali. Fui guloso, hein? Guloso. Então, ele vai congelar esse primeiro Fire Elemento. Com o próprio Water Elemento. Porque eu fui guloso. Fui guloso. Fui guloso. Fui guloso. Fui guloso. Qual é a treca? Tá. Sobra sete manas. Com sete manas. Abaixo isso aqui. Bato aqui. E baixa isso aqui. Eu devia ter botado do outro lado, né? Já que desse lado já bota totem direto. Eu podia ter buscado já dar dano de alguma forma, mas eu... Não quero ficar com muita desvantagem de carta, que no final quem fica com muita desvantagem de carta se fode, cara. Falta ajudar. Tá. Isso foi bom. Foi bom porque ele ficou com seis manos. Já sei que eu não tomo... Eu tenho uma arma... Toma isso, mas não toma... Toma isso, mas não toma... Um negócio. Eu preferi manter o bicho vivo e dar um de dano a menos, né? Manter o bicho vivo. O único que o meu coisa ficou set, né? Toma Big Game Hunter. Ser uma parte ruim da história. De ter o lobo ali. Ao mesmo tempo, ele tem que resolver. Porque cede... O que ele tem. Certo. E ao mesmo tempo, não posso baixar isso, porque falta tomar um de dano. Sim, maluco. Cópia de criatura. Não é cópia de criatura, Érico. Eu fiz na Thor. Eu não tinha muita coisa que eu possivesse fazer. Fora uma estreia e resolve tudo. Se fosse cópia de criatura, eu ia dar o Rex em si. Pronto. O Rex não. Dá uma latina em Storm, né? Cinco manos. Ele ainda tem que dar um pin aqui. Agora o que é aquela porra? Isso aqui é armadura? Anular magia. Agora fodeu. Já são dois. Agora um deve ser cópia de criatura. Não veio Spell Power. Vamos anular. Certo. Então o Rex aqui. Bate aqui. O que será isso? É que eu quero destruir criatura? Destruir criatura. Tá. Eu prefiro mesmo perder esse do que perder esse. É, mas esse aqui é menor. Mas daqui a pouco ele cresce, né? Ele vai matar o deficiário. Se bem que agora ele tá com 4-2, né? Como eu achava que ia ser de escritura de criatura, eu falei, prefiro tirar o que ele tem na mesa do que deixar ele... Eu pedia deixar ele com um de vida. A verdade é essa. Se eu batesse com esse primeiro e fosse com outro, ele ficava com um de vida. Só que o cara continuava com o bicho dele na mesa. O que não me agrada. Agora se eu baixar 3 cartas eu mato ele. Só que eu não tenho como baixar 3 cartas, tá vendo a ideia? A verdade é que eu não tenho como baixar 3 cartas. Missão aceita! Eu vou ser guloso dessa vez e deixar ele com um de vida, cara. Porque o bicho ficou 6-5. Então ele tem que vir com esse aqui, dar pin aqui e bater duas vezes aqui. Mas aí... e os outros bichos? Né? Não teria como é resolver os outros bichos. Então, é da bem de jogar, esqueci de ficar me explicando. E lógico que isso desconsiderando ele comprar um frontline strike ou alguma coisa parecida. Bom galera, se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no canal. Clica aqui embaixo para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos de HalfStone Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar no seu Facebook, Twitter, Google+, na rede social que você participa com os seus amigos. Então é isso galera, falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui!